Botou aqui, o Drone de Giro é um animal indefeso, a gente pode até pegar ele aqui, ele não ataca assim, ele ataca quando a pessoa está dormindo, é a hora que ele aproveita, pessoalmente o rosto e o pescoço, mas pode ser também que ele faça estrago em outras partes do corpo. Aqui ele está tentando subir, garbixo feio, vermelho igual a cobra coral, acho que toda coisa que é vermelho com preto é perigoso. Aqui ele quer ganhar um novo rumo, ele vive dentro de buracos, de alguma presta que existe, escuro para se esconder, encontrei lá. Na despensa, esse aqui.